O presidente Jair Bolsonaro espera que o Congresso derrube o veto dele ao projeto que autoriza o refinanciamento das dívidas de micro e pequenos empreendedores. No final de semana, Bolsonaro cogitou resolver o impasse com uma medida provisória. Em entrevista a uma rádio de Sarandí, no interior do Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro disse que foi obrigado a vetar o projeto de renegociação de dívidas e afirmou que confia que o Congresso vá derrubar o veto no fim do recesso. Eu fui obrigado a vetar, por questões legais, a renegociação do pessoal do MEI e das pequenas e micro empresas. Então, fui obrigado a vetar por ocasião da legislação eleitoral e a questão da lei de responsabilidade fiscal. E com a volta do parlamento, eu tenho certeza que o parlamento vai derrubar o veto. Mesmo durante o recesso, o deputado Marco Bertaioli, que foi o relator do projeto na Câmara, articula com outros parlamentares para que já na retomada dos trabalhos do Legislativo, no dia 2 de fevereiro, o veto do presidente Jair Bolsonaro seja analisado pelo Congresso. É apenas um parcelamento especial para que o empreendedor possa pagar o que ficou para trás, continuar trabalhando, gerando empregos e pagar os impostos atuais. Agora, em fevereiro, nós precisamos votar contra este veto, derrubar o veto. Bolsonaro não comentou a nota divulgada pelo diretor-presidente da Anvisa no fim de semana. No documento, o almirante Antônio Barra Torres lembrou da transmissão ao vivo do presidente na última quinta-feira nas redes sociais, na qual questionou o interesse da Anvisa por trás da decisão de autorizar a imunização das crianças. Barra Torres afirmou que se o presidente tem informações que levantem o menor indício de corrupção sobre o diretor da Anvisa ou de qualquer outro técnico da agência que peça para a polícia investigar. E que se o presidente não tem as informações ou indícios, então que ele se retrate. Bom, e no início da noite, numa entrevista à TV Jovem Pan News, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha feito acusações de corrupção na Anvisa. O presidente também reclamou do tom da nota assinada pelo diretor-presidente da Anvisa, Barra Torres, que classificou de agressiva.